João, você pode brincar comigo? Não, não, Marcona, depois eu brigo. Ah, filha! Pobre menina, tem tanto brinquedo e não tem ninguém pra brincar com ela. Filha! Que que vai, mamãe? Olha que boneca linda a mamãe comprou pra você. Nossa, mamãe, é linda mesmo. Você vai brincar comigo? Olha, a mamãe comprou essa boneca, mas agora a mamãe tem que sair pra trabalhar, tá? Ô mamãe, mas você tem que sempre trabalhar. Toda vez que você compra um brinquedo pra mim, eu não brinco com ninguém. Eu só brinco com a boneca que você me dá. Tá bem que você tem a boneca, né filha? Tchau. Beijo. Quando a mamãe voltar ao trabalho, a mamãe vem brincar com você. Tchau. Meu irmão não quer brincar comigo, minha mãe não quer brincar comigo e eu não tenho nenhum amiguinho pra brincar. Tchau. 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 Oi, Maria Clara. Tchau. 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 E eu estou falando com a minha amiga Ladybug Tira a mão da linha, João! Vai lá jogar seu vídeo game que eu estou aqui brincando com a Ladybug Tá bom! Pode pegar aqui primeiro Tomara que eu não erro a primeira de novo Yes! Agora pode ir, Maria Nossa Senhora! Yes! Dessa vez eu não perdi Ui, quase caí Vamos brincar de slime agora? Eu tenho duas colas cheirinhas Agra boricada com bicarbonato Tudo para fazer um slime muito bom Slime? O que é isso? O que? Eu não ouvi direito Você não sabe o que é slime? Slime? Slime toda na moda! Você sabe o que é YouTube? Eu sei o que é o YouTube Mas eu só conheço um canal Maria Clara já tá bem pra animar vocês Confere lá! Ele é muito legal E deixa o like! Perfeito! Perfeito! A sua tá fazendo peitinha Eu também vou colocar um pouquinho da minha cola com glitter colorido Da sua também tem aqui Vermelha Acho que tá bom Eu vou mexer Vou pegar ali mesmo Vou colocar tudo, tá? Tá meio preto Vai combinar muito com isso Porque a cola tem preto Vai ficar amarelinha a minha Olha, tá ficando rosa em vez de vermelho Tem que colocar mais corante Tem que colocar mais corante Colocar mais corante Pra ficar vermelho Ficou lento Maria, a mamãe já chegou, minha filha Vim brincar com você Não, mãe, não precisa não Tô brincando com a Ladybug Não quer brincar comigo? Não, eu tô brincando com a Ladybug Por quê? Ah, ela é linda Vai ficar pra eu enforcar ela Enforcar a boneca? Tá bom Vou comprar o catinho lá então Tchau filhinho Mamãe já volta Tchau, mãe Sua mãe apertou meu pescoço Mas eu tô bem Minha slime ficou ótima Os negocinhos aqui grudaram no pote Olha Nossa, que clique gostoso, hein? Ladybug, eu gostei muito de gravar esse vídeo com você Eu também tô muito feliz que a gente vai ser amigas para sempre Maria Clara, eu também adorei brincar com você E somos amigas para sempre E se você quer ser nossa amiga também Se inscreva aqui no canal e dê seu like Segue a gente também lá no Instagram Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos o levo que não chora não fica assustada o leibug eu quero voltar já sei o leibug eu tive uma ótima ideia vem cá aqui leibug eu tenho vários vestidos e eles podem ser todos seus ó oi 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 olha quanta coisa que tem pra você se maquiar oi 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 Prontinho! Fiz uma maquiagem linda em você! Senhora do Espelho, tá top! Nossa, ficou linda! Lari, pai, você deve estar com fome. Vamos lá, eu vou preparar um bolo pra você. Hum, esse bolo tá com cara de tá muito bom! Ai, tá mesmo! Vou comer primeiro o morango. Hum, eu nunca pichou. Ih, esse morango aqui tá que nem um sapinho. Nossa, meu irmão, você sabe que eu fome mesmo, hein? Comeu tudo! Hum... Mas, Ladybug, o que foi agora? Ah, você quer voltar pro tablet! Espera aí que eu já vou resolver esse problema. Ai, machucou! Vai lá, acho que eu quero que você leve o Ladybug de volta pro tablet! Muito obrigada, JP! Eu amei brincar com você! Amo de coração, hein? Mas o que eu amo mesmo é brincar com todas as crianças no tablet! E você aí que tá assistindo, gosta de Ladybug? Eu adoro! Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje é um vídeo bem rápido que eu vou mostrar pra vocês o livro da Ladybug que eu fiz. Fiz não, que eu comprei. Gente, tem um monte de atividade, gente. E eu super recomendo, já que eu sou uma Ladybug artista. Ajuda traçando o caminho correto pelo labirinto. Não, é isso. Ih, Maria, mas você tá... O caminho aí tá meio torto, hein? Eu quero fazer tudo hoje. Ih, esse aí é difícil, hein, Maria? Não, é facinho, facinho, facinho da pequena. Esse aí você vai ter que ligar todos os números pra fazer o... Eu tô começando a fazer. O garoto que a Marinette gosta. Fácil, mãe, fácil, 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 fácil. Muito fácil. Já terminei. Nossa, não é que ela terminou mesmo, gente? Olha, muito rápido. Jogo de diferença. Olha. Ficou muito lindo, Maria. Parabéns. Olha, ficou muito parecido comigo. Adorei, Maria Clara. Êêêê! Muito legal. Saranet, não esqueça de secar o seu quarto depois de escola hoje. Toma que eu passei o Tufu Tufu Tufu. Eu gostei de fazer atividade. Galera? E a cruzada com o nome dos personagens. Você sabe qual o nome, filha? Sou do não, né? Oi, gente. Eu tenho cinco anos. Eu recomendo esse livro pra meninas de cinco anos. E os meninos também, que gostam de Cat Noir. Eu vou fazer essa atividade aqui do olho. É muito fácil. Só a gente vê. Esse é do Cat Noir? Não. Esse é dessa. E esse é desse. Acabou? Posso fazer outro? Porque esse é muito fácil. É fácil demais. Posso fazer outro? Pode. Muito fácil esse. Sou Ladybug, sempre é melhor. Eu tenho em mim que eu vou lutar. Sou Ladybug. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeee. Gente, agora eu vou abrir. Olha, esse brinquedo já veio facilitado pra mim. Minha mãe nem facilitou. Ai, não cai. Eu riei. Senão você vai quebrar. Ai, ele... Olha, ele acende. Ele acende. Uma pisca colorido. Agora vamos cat no ar. Esse cat no ar. Não, ele não é cat no ar. O nome dele é Andrew. Olha, ele também acende. Aí eu vou botar aqui. Ele não vem com acessório nenhum. E ele se mexe muito. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Gente, esse é o cat no ar. Ele também brilha. Olha. Gente, ele mexe o braço. Mexe... Ele anda. Ele anda. Ele também mexe a perna. Eu sou a Marinette. As meninas como as outras. Mas tem segredo que ninguém sabe. Sou Ladybug. Sempre é melhor. Conta em mim que eu vou lutar. Sou Ladybug.